cara chato caramba mano pedra pedra amigão a o rio o cara o que a cava oito da esposa com todo mundo Deus mano o cara morreu tudo do começo mas não tem condição Salve Grilin, Salve GCR, Salve Gabriel, Salve Menor, que nada, mano, olha isso, que time pedra, que time pedra, que time pedra, time parecendo pedregulho de uma rocha, não tem condição, meu irmãozinho, que isso, mano?